Mais rigor e segurança nos aeroportos. A partir desta segunda-feira, a inspeção das bagagens e dos passageiros está mais rígida também em voos nacionais. A determinação é da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que recomenda chegar mais cedo para não ter transtornos na hora do embarque. No aeroporto de Brasília, o movimento foi tranquilo na tarde desta segunda-feira. Marcela soube pela imprensa das mudanças nos procedimentos de embarque. Ela viajou com a mãe e as filhas de São Paulo para Brasília e, para evitar transtornos, chegou com mais de quatro horas de antecedência ao aeroporto de Guarulhos. O procedimento foi tranquilo, um pouco mais rigoroso do que o normal, pedido para a gente tirar os sapatos, tirar os sobraneiros eletrônicos, deixar água. A partir de agora, o Brasil adota nos voos domésticos o mesmo procedimento utilizado nos voos internacionais. Depois de apresentar o cartão de embarque aqui, lá dentro os passageiros passarão por um processo mais rígido de segurança. O notebook terá que ser retirado da mala para passar pelo raio-x. As bagagens também poderão ser vistoriadas. E os passageiros poderão passar por revista aleatória. Tudo para garantir mais segurança nos voos. Banner como este será exposto em todos os terminais para informar os passageiros. A ANAC afirmou que acompanha a adoção das novas medidas em todo o país, inclusive em Congonhas, São Paulo, onde foram formadas grandes filas no embarque. A ANAC recomenda chegar com duas horas de antecedência do voo para evitar transtornos. Esse é um período de férias com mais pessoas voando. Olimpíadas trazem também um volume maior de passageiros. Principalmente nesse início de implementação dessas medidas, coopere com o profissional de segurança caso solicitado para a revista pessoal. A gente tem que preservar a segurança acima de tudo. Se você tiver que tirar alguma coisa da sua bagagem para que você então se sinta seguro, eu não me importo.